Bem-vindos a mais um Bora News e hoje temos novidades por aqui, vou mostrar para vocês esse medidor de potência da CGA e é um unboxing e vou falar os detalhes dele também, como que é o funcionamento dele, quais as especificações então se ainda não é inscrito no canal, inscreve no canal, curte, comenta se você tem alguma dúvida sobre esse medidor de potência comenta aqui que a gente vai buscar para vocês com os distribuidores dele no Brasil roda a vinheta e bora ver o que tem dentro dessa caixinha aqui, como que é dentro dessa caixinha Bora ver turma, vamos abrir a caixinha aqui ó, ele vem com o cabo que é de cabo magnético para carregar a bateria aqui, vem embaladinho ó, nesse negocinho preto que é mais que vem dentro da caixa, manualzinho também, esse aqui é sobre a calibração, como fazer calibração, veio dois, vem em português, vem em inglês, manual em inglês e português vem em várias línguas, esse aqui tá em chinês, que mais que vem, ah ele vem com os adesivinhos ó, vem com os stickers, vamos ver que adesivos que é esse ele vem com os adesivos coloridos conforme a cor da tua bike aí que você quer combinar ó, vem com rosinha, verdinho eu acho que é verde né, vocês sabem que eu sou daltônico, então eu acho que esse é verde, esse é rosa, esse eu acho que é branco acho que é laranja e esse aqui deve ser preto né, com certeza, vamos ver e aqui o esperado medidor de potência, esse aqui parece que é o lado interno, a gente pode ver, ela vai pra lá assim, opa, vamos ver assim ah, bacana, e o adesivinho vai aqui ó, pra tirar essa cor verde caso não combine com a bike e aqui é o, onde faz o carregamento, onde liga o cabinho e o cabelo, vamos pôr aqui e a gente vai ver como é que é ah, vamos ver aqui, ele tem um em mim, conectou, põe pra carregar, aqui ó só pode ver que ele é igual o outro medidor que eu tenho, da Magene ele também repele quando você põe do lado errado, você tem que fazer assim pra conectar do lado certo vamos ver as especificações dele, esse aqui veio porque eu vou pôr na Catrina se vocês não conhecem a Catrina, acompanha aí no Instagram que vocês vão saber quem é a Catrina esse aqui vai num pé de vela SRAM, vou mostrar pra vocês, vou falar sobre ele, essas especificações então, bora pras especificações dele, mostrar pra vocês aí bora lá turma, seguinte ó, as especificações da criança, esse aqui veio que eu vou pôr no pé de vela SRAM da hoje Catura que eu tô usando, tá, então eu vou treinar com ela e vou usar ele como treinamento, esse medidor de potência vocês podem ver, ele tem esses quatro furos aqui, por quê? apesar de o pé de vela SRAM não ter esses parafusos, quem conhece o SRAM GX, NX e XX1 ele não tem esses parafusos aqui, então eu comprei uma coroa, vou pegar pra vocês verem essa coroa aqui ó, por quê? essa coroa vai no medidor de potência, certo? então, o que encaixa no pé de vela, no movimento central, é essa parte interna a coroa vai aqui e vai encaixar esse aqui é pra pé de vela SRAM, do NX ao XX1, ele, essa medida aqui, de um parafuso a outro a gente chama BCD, o BCD dele é 104, então, se você for adquirir ele, tem que comprar com a coroa com BCD 104, essa aqui é de 34 dentes, tá, ia pegar 32, mas resolvi pela 34, optei pela 34 as especificações dele, a precisão dele é de mais ou menos, mais ou menos 1% ele tem, pode ter, o peso dele, o de 4 parafusos, é de 85 gramas, mais ou menos bateria recarregável para 300 horas, conexão ANT+, Bluetooth, então ele conecta uma ampla gama de GPS ele tem calibração automática, então, alguns, alguns medidores de potência pedem para você fazer a calibração dele, é, com o aplicativo, esse aqui não, a calibração dele é automática é, calibração de temperatura em tempo real, ele tem certificado de resistência à água IP67 é, eles tem, não só esse aqui para SRAM, já já vou falar para vocês aqui, deixa eu já falar, né ó, eles tem para Shimano, SRAM e Canodale, porque as medidas do Canodale, da Canodale são diferentes então, você vai achar aí, para diversas medidas no site da Cervelobr.com, aqui no Brasil lembrando que, já vou incluindo o assunto aqui, que esses medidores de potência vendidos aqui no Brasil, comprados aqui no Brasil, tem garantia do distribuidor, do importador brasileiro tá, aqui no Brasil, tá, aqui no Brasil, se você comprar via Aliexpress e entrar aqui no site da CGEI no Brasil, eles não vão te dar garantia, a nota fiscal tem que ser nota fiscal brasileira para poder sanar ou resolver o seu problema, então, ó, ele pode conectar, tem ele para RODE, RODE Bike tem ele para MTB, SRAM, Canodale, Shimano, tá, então, vocês vão entrar no site, a gente vai deixar o link do site aqui para vocês verem quais as especificações, então, pode ser, nossa, uma ampla gama mesmo de pé de velas que você pode, e coroas que você pode pôr ele, tanto para, ele tem modelo para Speed, MTB e Speed MTB só que é Speed da Canodale, Speed normal e MTB SRAM e MTB Shimano, beleza? agora vamos aqui, ó, é, atendimento, ah, tem atendimento de assistência técnica que eu já falei no Brasil dois anos de garantia nos produtos adquiridos no Brasil e suporte no Brasil para quem comprou aqui pelo site no Brasil ou em algum lojista autorizado a vender do importador oficial é, então, é isso aí, vou testar ele, vou dar um feedback para vocês, vou pôr ele em uso vou falar minhas percepções dele depois, esse foi um unboxing desse medidor de potência para MTB lembrando que tem para Speed, para RODE também, tá, espero que tenham gostado se tiverem alguma dúvida, já deixem aqui para o próximo vídeo que eu vou instalar ele vou fazer um vídeo dele instalado, então, já deixem as suas dúvidas aqui é, se eu tive dificuldade para calibrar ou não, se a calibração é realmente automática ou não é, põe aí, põe aí nos comentários as dúvidas de vocês espero que tenham gostado desse Bora News curte, compartilhe o vídeo, manda para o teu amigo aí que quer adquirir esse produto que está precisando fazer o treino com potência, né então, é isso aí, espero que tenham gostado deixa aqui o joinha aí, no joinha e põe aí nos comentários aí as dúvidas de vocês que no próximo vídeo eu vou responder beleza? Beijo para vocês, até o próximo vídeo Tchau, tchau.